Cantores e gravadoras anunciam fim de parceria com DJI Viz após agressão contra Exemplo Mulher. Zé Felipe, Latino e Fly cancelaram lançamentos de músicas gravadas com DJI Viz, em repúdio às agressões dele contra Exemplo Mulher, Pamela Holanda. Cantores e gravadoras anunciaram fim de parceria com DJI Viz após a divulgação de vídeos, que mostram o músico agredindo a sua Exemplo Mulher, Pamela Holanda. Nesta terça-feira, 13, a Som e Musique Brasil, gravadora do artista, e a Som Livre se manifestaram sobre o caso. Cantores também anunciaram o fim da parceria com o artista. Além disso, o Spotify e a Dezer, principais serviços de streaming pagos de música, tiraram todas as músicas com o DJI Viz de suas playlists editoriais. A Exemplo Mulher do Músico, disse que foi agredida diversas vezes, uma delas enquanto estava grávida. Em um dos casos, ela conta que foi agredida por amamentar a filha do casal enquanto estava com Covid, ele temia que transmitisse a doença para a criança. Conforme especialistas, não há essa contraindicação para mães com Covid. Em comunicado nas redes sociais, a Som e Musique informou que está revisando a relação com o artista. Na nota, a empresa também afirma que leva as acusações contra o DJI Viz muito a sério e não tolera esse tipo de comportamento. Com a repercussão do caso, o cantor Zé Felipe, que gravou a música galega em parceria com o DJI, manifestou desejo de regravar a canção sozinho, porém a gravadora Som Livre suspendeu os lançamentos com o DJI Viz e decidiu retirar as canções com ele das plataformas digitais. O cantor latino também confirmou que vai cancelar o lançamento de um videoclipe que contava com a participação de DJI Viz, previsto para ser lançado em 6 de agosto. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor informou que a ação é em repúdio a todas as agressões e atos do DJI Viz contra sua esposa. Resolvi fazer esse vídeo em completo repúdio a todas as agressões e atos do DJI Viz contra sua esposa roba Pamela Holanda. Para quem não sabe, o DJI Viz seria o meu convidado na minha próxima música de trabalho. Já tínhamos todo o planejamento de lançamento determinado, já tínhamos gravado o clipe inclusive com a presença dele, diz um trecho da legenda do vídeo. Latino também disse que está à disposição de Pamela e da filha e irá absorver todo o prejuízo de ter gravado essa música e clipe com a presença dele. O prejuízo foi grande, mas infinitamente menor do que o dessa moça tão nova e com uma neném tão linda. Vamos refazer todo o trabalho, clipe e tudo mais com alguém que de fato mereça o nosso respeito. Violência contra a mulher não? Violência contra a mulher nunca? Estamos com você arroba Pamela Holanda, concluiu o artista. Um dia após a divulgação das imagens, na segunda-feira, 12, a cantora e exemplo BBB Fly também usou as redes sociais para informar que seu próximo lançamento seria com DJI Viz e o FEAT está cancelado. Conforme Fly, a canção já estava gravada e o clipe seria feito em duas semanas. As músicas do DJI Viz caíram nas paradas da internet e após a divulgação de vídeos que mostra o músico agredindo sua exemplo mulher, Pamela Holanda. Entre segunda-feira, 11, e terça-feira, 12, das sete músicas que ele tinha no top 200 do Spotify, duas saíram do ranking e cinco caíram de posição. A queda pode ter dois motivos. Por iniciativa dos próprios usuários, que fazem campanha nas redes, para ativar a opção de ocultar as músicas do DJ nas plataformas e dos próprios serviços. O Spotify tirou as músicas dele de suas principais playlists, como No dia 8 de julho, por exemplo, a música galega, de Viz com Zé Felipe, estava na capa e era a primeira faixa da playlist Paredão Explode. Hoje a música nem está presente na lista. O Spotify confirmou ao G1 que tirou as músicas de Viz de suas playlists editoriais, aquelas criadas pela própria plataforma, e não pelos seus usuários. A D-Zer também informou que removeu todo o destaque editorial ao artista, tanto em capas, como em posições de playlists. Na D-Zer, das seis músicas com DJ e Viz na parada diária de terça-feira, 13, cinco haviam caído de posição em relação à segunda, exceto galega, em 48º a posição anterior não aparece no serviço. A produtora Vib, responsável pelo gerenciamento da carreira do DJ e Viz, informou que desligou o artista da empresa, após a divulgação dos vídeos. E Viz é produtor de chã de avião desde a época do Aviões do Forró e, neste ano, se lançou como artista, tendo sucesso nacional com músicas como Volta Bebê, Volta Neném e Esquema Preferido. Não admito, nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais com uma mulher. Nada explica, não tem explicação, afirmou Xande. Infelizmente, não tem como continuar com ele na nossa empresa. Assista as notícias do Cearano G1 em um minuto. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.